Bem-vindo ao tutorial do Testador do Amor Supremo, nova versão. Como você pode ver, já mudou a aparência. Vamos ver a política de privacidade. A política de privacidade permanece a mesma. Você pode ler em português ou em inglês e dar um zoom. Vamos voltar ao início. Aqui você tem que aceitar os termos pela primeira vez no aplicativo. Já temos um novo botão. Agora você não tem mais limite e sim moedas que podem ser obtidas durante o uso do aplicativo. Aqui já temos um novo menu. Deseja ver o tutorial? Vou clicar em não ver, porque vou clicar em ajustes e vai aparecer a tela de tutorial. Aqui está o tutorial antigo ainda, porque eu estou gravando nesse momento o novo tutorial. Temos três botões. Menu que volta ao menu, termos que volta ao termos e sem nexo que vai à página do sem nexo. E aqui em menu, volta ao menu. E voltamos ao menu. Aqui temos a comunidade. Aqui vai abrir a tela da comunidade. Links externos. Essa página é exclusiva para recados e postos relacionados ao API e agência. E possui links que podem ser levados para fora. Não os clique. Ciente. Aqui já temos uma atualização sobre a nova versão. E vamos voltar ao menu. Voltando ao menu, temos novidades. Aqui a tela novidades vai abrir as redes sociais do criador e da agência. Vamos voltar ao menu. Agora iremos ao menu. É o jogo principal. Temos 200 moedas. Gastamos 10 moedas cada vez que usamos. Vamos colocar pessoa 1 mais pessoa 2. Só para teste. E vamos testar o amor. Ele vai calcular logicamente e vai dar a frase. Vai ter para calcular novamente e análise avançada. Vamos ver a análise avançada. Você gastará 50 moedas para acessar essa página. Deseja continuar? Acessar. Aqui temos o nome das pessoas. O emoji condizente à conexão. A conexão em 27%. Pontos de melhoria e outras áreas com possível afetamento. Vamos voltar à página principal. Para liberar a lista, avalie o app com 5 estrelas. Vamos colocar outro resultado. É necessário avaliar com 5 estrelas. É necessário avaliar com 5 estrelas. Aqui vamos avaliar. Eu já avaliei. Olha, a minha resenha é com o vidro quebrado. Já avaliei. Liberou a lista. Isso aqui não temos nada salvo. Mas vamos voltar ao game. Vamos salvar alguma coisa aqui. Estou calculando um novo resultado para pessoa 1 e pessoa 2. Agora vamos aos resultados. Agora apareceu, ok? Porque na primeira vez não estava liberado ainda. Aqui vai ter a frase. Quando você clica. Vamos voltar lá ao game. Caso você fique sem moedas, ele vai aparecer uma mensagem dizendo que você tem 100 moedas. Ou se não, você pode clicar aqui na moeda e vai abrir a página. Ao clicar aqui, obter mais moedas. Deseja obter mais moedas assistindo o anúncio. Você poderá ganhar entre 10 e 20 moedas. Aqui é um valor aleatório. Eu vou clicar em não. Porque aqui vai gerar um anúncio. E assim chegamos ao final de mais um tutorial. E aí E aí